E gestão é você acompanhar. Colocamos pessoas técnicas. Minas tem 320 mil funcionários públicos. Eu não tenho um parente e nenhum amigo no Estado. Zero. E falei, num Estado igual esse precisa de exemplo. E cortei todo tipo de privilégio e mordomia que havia. Tinha sete aeronaves à disposição do governador de Minas. Ou vendemos, ou essas aeronaves foram incorporadas ao comando aéreo do Estado, que atende a segurança pública, que atende a saúde, que atende todos. Além disso, dispensei palácio, aluguei uma casa em Belo Horizonte, já que eu morava no interior do Estado. Em vez de ter 32 empregadas como o ex-governador, eu tenho uma diarista que eu pago com o meu próprio bolso. E eu acredito é nisso. Nós, eu, vocês, pagamos impostos para que o Estado devolva serviço.